E aí galera, beleza? Rogério Edonária, mais um vídeo comentado. Aqui com a nossa seriezinha de PES 2017, novidades da semana. As novidades são essas daqui. Nacional Team Stars, Nacional Team Stars está chegando. Esse empresário permite que você obteja jogadores famosos que atuam pelas 16 seleções e estadas as baixas. Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Equador. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Uruguai. Empresário especial, lista técnica, Copo Desafio.computador, Copo Desafio Online. De 13 do 10 a 20 do 10. Tua na lista, 75, estou a 16 seleções. Empresário, lista de treinadores, instalou os técnicos das 16 seleções. Copo Desafio. Quatro pontos e três partidas. Certo. Não há atualizações ao vivo essa semana. Estabilidade ocasional e partida online. O problema que o usuário está passando foi melhorar a manutenção. Partida especial, fase eliminatória e lobby de jogo de equipe. Nossa senhora, sincero desculpa pela inconveniência. Avaliação de condição da atualização ao vivo. Jogadores de boa forma. Deixa eu ver se tem algum bom aqui que está no cavano e está a ar. Apesar que acho que não teve atualização, vai continuar do mesmo jeito. É, acho que pelo que eu estou vendo, continuou do mesmo jeito. Não mudou nada, não. Lagoeiro, benzema, benzema, tudo. Puto Sócrates de novo. Paranho, isco. Que merda. Contato por empréstimo. Vamos ver o que tem de boa aqui. Martins. Só o Martins e o... Só o Martins. Os técnicos. Joaquim Lou. Champis. Cadê o Tite? Cidade argentina. Palomina. Não é palomina. Não é palomina. O R Albuquerque. Nossa, que formação é essa? Isso não é a formação do Tite, nem fudendo. Nem te conto, cê é louco. Empresário especial. 2%. Sempre 2% de bola preta. Não muda. Vamos ver o que tem de bom aqui. Os dois meninos bom lá na frente. É. O Toro que tá na seleção do Brasil ainda, mano. Já não tá faz tempo. Copa do desafio online. Copa do desafio online. Gente especial. Nossa primeira vitória. Copa do desafio online. Olha aí, Bíblia. Olha aí, Bíblia. Copa do desafio contra o computador. Internacional cup. Vai, aparece logo aí, mano. Vamos, filho. Vamos. Já que você não aparece. Você receberá a gente especial. Quatro partidas. É sempre quatro partidas. É isso aí, galera. Essas são as novidades da semana. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir e comentar o vídeo, pois isso me ajuda bastante. Se possível, compartilhar aí também para as outras pessoas verem as novidades da semana. Não deixe também de acompanhar os canais parceiros. O link está na descrição. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.